Seguinte, gente, hoje eu tô aqui com os meus amigos Guiherd, Gui, porque eles vão me caçar, mano, aqui no Minecraft, véi. Eita, quero ver como vai ser isso, hein, Geleia? É, véi, então, hoje a gente tá aqui, né, no Minecraft, uma barreirinha, e o objetivo de vocês é me caçar aqui, né, me impedir de sobreviver aqui. E a gente vai ver quem consegue ganhar isso aqui, né, mano? Eita, Guizão, será que a gente consegue isso daí? Bom, eu acho que a gente consegue, só que eu lembro que você falou uma coisa, Geleia, que é o seguinte, mano, um de nós fica no criativo e o outro no survival, né? Eita, verdade, mano. Isso aqui vai ser muito difícil, e pra decidir isso aí, vocês vão jogar pedra, papel e tesoura. E quem ganhar, o que é melhor, ficar no criativo ou no survival pra vocês? Eu, pra mim, eu acho melhor ficar no survival, e tu? Ah, eu acho que ficar no criativo. Tá bom, então, quem ganhar fica no criativo. Quem ganhar fica no criativo, e vamos lá, então, gente, ó, pedra, papel e tesoura, 3, 2, 1, e vai. Ah, uuuh, vamos pra você. Ah, que truque, ele fica no survival, mano. Nossa, velho. Ele ganhou perdendo, olha lá. Ah, não. Tá vendo, galera? É possível perder ganhando, tá vendo? Eita. E, galera, se vocês querem ver muito essa aventura aqui, mano, deixa muito like aí embaixo, se inscreve em todos os canais aqui, Geleia, Gui, Hurt, Gui que é a meta, é o melhor de inscritos, beleza? É isso mesmo, gente. Beleza, então. Vou entrar no criativo, e vale lembrar uma coisa, hein? Só pode caçar o Geleia que tá no survival, eu só posso atrapalhar. É, você pode atrapalhar e ajudar o seu companheiro aí, mano, dar item, dar poção, o que você quiser, mano. Exatamente, exato, você já me ajuda aqui. E, velho, já tá valendo, hein? Tá valendo? Beleza, eu tô vendo o Geleia aqui, hein? Nossa, velho, tô ferrado, mano. Calma aí, deixa eu ajudar o meu amigo Hurtão aqui. Calma aí. Cadê o Hurtão? Hurtão, tu começa a passar pra tu correr rápido, vai. Vai correndo, Hurt, para de correr não, mano. Calma, calma, calma. Eu tô sem nada, mano. Cadê o Geleia? Ele tá vendo ele, não? Aqui, ó, eu tô voando em cima dele. Eita, o Gui tá como se fosse um ponteiro na ponta. É isso aí. Caraca, mano. Calma, 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 deixa eu pegar um pouco de alimento. Ah, você pode me dar alimento, né, Guizão? Não, eu posso, calma, calma. Cadê, cadê? Eita, ele tá aqui, ele tá aqui, tu não tá vendo ele, não? Desce aí. Cadê, cadê? Ele tá embaixo d'água. Cadê ele? Nossa, eu perdi ele de vista também. Cadê você, Geleia? Cadê você, Geleia? Calma aí, que eu vou dar uma tep... Ele tá invisível? Ué, como assim? Ué. Mano, é cego, cadê o Geleia? Ué, cadê o Geleia, mano? Pera aí, velho. Não, Guizão, você tá... Não, eu tô dando tp pra ele, ele tá dando aqui o tp, eu juro, velho. Guizão, ele já deve tá com ferro já. Pera aí, velho, eu acho que ele tá embaixo da terra, não é possível, mano. Ai, meu Deus. Guizão, me dá um mapa, então. Gente, não tô me vendo, é sério? Tu tá invisível pra mim, mano, só pode. Agora eu vim, agora eu vim. O que comigo é que eu fui pra lá, velho? Eu tô o tempo todo aqui na tua frente, velho. Pera aí que você vai ficar assim, não. Calma, Geleia, calma. Nossa, não, socorro. Ele tá com leitidão, ele tá com leitidão. Vai, senhora. Eu deixei ele com leitidão, vai, vai, ele tá com leitidão, Hortim. Socorro, socorro, gente. Vai, tu tá com velocidade, ele com leitidão. Aqui, ó, continua correndo. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Aqui em cima. Vai, tá com rápido aí, vai. Gente, gente, tá chegando, tá chegando. Ele tá chegando, tá chegando. Ele tá chegando, ele tá chegando. Ele tá chegando, ele tá chegando. Opa, eu vi uma coisa. Nossa, agora que eu percebi, por isso que eu tava vendo ele. O quê? Velho, tá engraçado isso. Acho que a galera do vídeo viu também. Meu amigo, gente, cadê o Geleia? Galera. É sério que tu não tá vendo ele, mano? Não, só tão vendo três villagers aqui me olhando todo mundo. Nossa. Não, 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 não. Eita, eita. Nossa, ele saiu correndo, ele saiu correndo. Hortim, calma aí, Hortim. Eu tenho que ajudar o Hortim aqui, mano. Calma aí. Isso vai ficar assim não, Geleia. Calma aí. Eita, mano. Não, sai com essas poções daqui, mano. Não, não é poção não. Cadê ele, velho? Ele fica sumindo, mano. O que é só você vai atrapalhar ou não? Não, mas eu quero atrapalhar ele, não era tu não. Opa! Isso! Ele tá preso. Vai, 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 vai. Ai, sai, 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 sai. Não, calma, calma. Calma aí, vem. Tá com pouca vida. Tô aqui, tô aqui. Aqui tá muito hardcore, gente. Pega aí essa poção aí. Calma aí, a gente não pode perder ele de vista não. Eu ganhei um tempo livre, eu ganhei um tempo livre, eu ganhei um tempo livre. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Nem se preocupa, Hortão. Eu tô seguindo ele aqui, tô seguindo ele aqui. Ô, Guizão, eu acho que eu preciso de bloco, viu? Preciso de bloco. Calma aí, nem se preocupa que Guizão vai te ajudar aqui. Era aí. Ih, acho que eles me perderam de vista, hein? Ih. Calma, Geleia. Não perdeu não. E pior, galera, que eu não sei, porque tem uns villagers aqui que eu tô batendo nele, só que eu não sei se é o Geleia. Calma aí, ó, tá botando muito, muito bloco. Ah, eles já descobriram o meu plano, gente. Ó, eu já vi o bicho que ele virou, hein, Hortão? Já viu já? Ué, qual que é? Me ajuda, me ajuda. Ó, tem ovelha aqui, ó. Não, não. Opa, não, pera aí, Hortão, eu vou puxar a tua aqui pra pé, tá bom? Cadê ele? Puxa aí. Calma aí, que eu não posso tá voando, não. Nossa senhora, eu não posso virar isso aqui, socorro. O quê? Cadê? 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 Vai, eu puxei pra ele, eu acho. Não, pode. Não, pode nele. Vai, 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 vai. Nossa, calma, Horty. Calma. Vai, 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 vai. Calma. Eu esqueci, eu não tenho ferramenta na nada. É, velho, você tem que se ajudar aí, hein. Vai, 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 fica um tempinho aí se ajudando, sai daqui, Horty. Sai, sai, sai. Dá ferramenta pra ele, hein. Hortão, chega aqui, Hortão. Cadê? Calma, calma, quando tu tá seguindo ele que eu vou te ajudar. Horty, toma isso aqui, ó. Mentira. Não, não, agora você vai ver, gelé. Agora você vai ver, gelé. Não, não faz isso, socorro. Agora você vai ver, gelé. Cadê ele, velho, cadê ele? Calma aí, Guizão, que eu tô morrendo. Eita, o louco. Eita, ele tá cercado, ele tá cercado. Não, não acredito nisso. Ele tá cercado. Calma aí, eu vou te mostrar onde ele tá aqui, nem se preocupa. Ele ficou zumbi, ele ficou zumbi, tá me atacando, tá me atacando. Ele tá me atacando como zumbi. Eu virei zumbi, eu virei zumbi. Mas tá cheio de bicho aqui, tá cheio de bicho me atacando. Eita. Calma aí, cadê ele? Ó, tem um golem, tem um golem aqui. Ele é o golem. Tem um golem. Eita, bate. Ele é o golem, socorro, socorro. Será? Ele tá atacando. Nossa, tem muito bicho aqui, gente. Coloca o Guiz, tem comandos, mano. Coloca o Didi aí, por favor. Calma aí, calma. Eita, agora eu não sei o que... Geléia, deve ser esqueleto. Ele vai pegar fogo, ele vai pegar fogo. Ele não é esqueleto, ele não é esqueleto, não. Eu tô vendo ele. Ele tá perto da plantação do village. Ah, eu disse. Calma, Hurt, vem cá, vem cá. Aqui, Hurt. Ele ali, ó. Vem aqui, subindo a montanha. Aqui, ó. Entra no buraco. Ele chega no buraco aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Vem cá, Hurt, vem cá. Eu tô seguindo ele. Isso, Hurt, queira esse buraco. Ele tá aí, ele tá aí dentro. Nossa senhora, ele tá muito forte, gente. Não, 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 não. Vou morrer. Não, 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 não. É o que? Vai, vai. Mentira. Mentira que ele fugiu. Não, não, não. Não, Hurt. Eu tenho que melhorar, Hurt. Calma. Não, não, agora eu não escapa. Calma que eu vou te ajudar aqui. Calma. Pera aí. Nossa, nossa. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tá colocando água em tudo aqui. Nossa, ele tá correndo muito rápido. Como é que ele consegue fazer isso, velho? Não, não, não. Vai subir, não. Você não vai subir, não. Ele tá totalmente lento. Vai, Hurt, vem, Hurt. Galera, vocês... Acho que vocês não vão conseguir me derrotar, não, hein, velho? Ó, já tô te vendo aqui, Hurt. Então, vem cá, Hurt, vem cá. Ô, 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 calma aí. Aqui, ó. Mano, eu tenho um super poder que é esse aqui, ó. Toma. Não é. Eita, não tá indo. Toma. Não é. Aqui, ó. Ele. Que homem. Que que é isso? Nossa. Ai, ele tá muito forte. Aí não vale, mano. Aí não vale. Toma. Toma na cabeça. Tá ouvindo muito, velho. Tá ouvindo muito. Bate nele. Ai, meu filho. O Gui, ele é um gole. Ele é muito forte, mano. Hurt, eu tenho a ideia aqui. Só que vai ser um pouco roubado, mano. Ai, meu Deus, mano. Eita, qual é que é, Guizão? Calma aí. Eu tô vendo ele. Calma aí. Calma. Guizão, faz o seguinte, Gui. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Eita, eita. Me dá tempo. Cadê ele? Olha ele aqui. Tá atrás de tu, mano. Ah, você me deu tempo. Apesar que tinha alagado. Não, mano. Eu te puxei pra perto dele. Vai, vai. Vai, bate nele. Espera aí. Eu vou colocar os corredores de lava aqui, assim, ó. Vai que ele pisa. Não, não, não. Aqui, vai que ele pisa. Não, ele passou direto. Ele tá aqui. Ele tá perto da borda. Ele tá perto da borda. Isso. Bate nele. Vai, bate nele. Vai, 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 vai. Vai, toma. Chuva de areia. Ei, chuva de areia trava muito, Gui. Tá, eu parei, então. Vai. Pega ele. Por quê? Vai. Boa. Bate nele. Bate nele. Vai. Mano, tá muito lerdo embaixo, velho. Vai, sai. Ele pisou na lava. Ele pisou na lava. Aí, vai pra água. Bate nele. Ele tá com muita vida, Hortim. Vai. Não, 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 não. Não, velho. Não. Você tá com alguma coisa no machado de geleia. Você tá com alguma coisa no machado de geleia. Hortim, uma pação de fosso aí pra tu, vai. Toma. Agora tá forte. Não, não, não. Não, ele virou um golem. Ah, ele virou um golem. Safado. Eu não vi. Não, não, não. Não tem como. Não, não tem como. Guizão, Guizão. Agora, agora sim, Guizão. Me dá TNT. Guizão, me dá TNT. Vem. Só segue ele que eu vou mandar pra tu, vai. Vai. Só segue ele. Só segue ele que eu vou mandar. TNT ou isqueiro. TNT ou isqueiro, Guizão. Pera aí. Foi, chegou aí a TNT? Eita, chegou a TNT. Agora é só falta o isqueiro, Guizão. Eu vou cercar esse cara. Cadê você, geleia? Calma. Ih, ele ficou morcego. Ele ficou morcego. Ele ficou morcego. Vai, te manda aí. Te manda aí. Cadê? Mandei pra tu. Ué, não é um morcego, não? Não, aqui, ó. Aqui essa ovelha correndo. A ovelha. A ovelha colando aqui, ó. É ovelha. Pera aí, eu vou deixar ele com lentidão. Eu vou deixar ele com lentidão. Calma. Não vai. Ele é muito cruel. Toma, ovelhinho. Toma, ovelha. Toma, joguei nele. Ele tá com lentidão. Ele tá com lentidão. Pega ele, velho. Vai, vai. Não, não, não. Pega ele. Vai, vai. Tu tá com velocidade. Vai, pega ele, pega ele. Tu tá rápido. Não, você me deu lentidão também. Não. Você me deu lentidão. Não, não. Não acredito nisso. Pera aí, velho. É, o gelé ganhou, hein? Não, não ganhou, não. Não ganhou, não. Não ganhou, não. Ô, geléia. Eu posso fazer uma coisa aqui que tu não ganha, não. A gente sabe disso. Cadê ele? É o quê? Eu vou quebrar os blocos. Vou quebrar os blocos. Vai, tu quebrar os blocos dele. Vai, Hurtão. É o quê? Como é que ele voou pra longe? Como é que tu conseguiu fazer isso, Hurt? É o quê? Ele pegou a galinha. Ô, Hurt, pera aí. Puxa ele pra mim. Agora ele vai... É o quê? Ele consegue controlar, porque ele vai cair, velho. Ô, mano, não tem como não, velho. Beleza, gente. Mano, quebrou minha armadura, velho. Eu tô ferrado. Calma, Hurt. É essa galinha aqui, Hurt. A galinha pulando aqui na frente, velho. Bate nele, mano. Bate nele, velho. É difícil. Aí, velho. Não, não, gente. Vocês viram que é difícil acertar a galinha. Mano. Isso aqui é mais difícil que perder muito tempo, mano. Mano, até uma vez o Hurt conseguiu morrer só assim, velho. Mano, eu tô planando aqui. Mas, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. No começo, eles ainda não sabiam, né, que eu podia virar outros mobs. Não, aí foi difícil, Geléia. Essa galinha aí não vale, não, mano. Sai daqui, galinha. Sai daqui. Nossa, é louco, mano. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like aí embaixo, né? Se inscreve no canal também. Eita. Mano, agora é a minha. Só um milhão de gritos pra todo mundo, beleza? Então é isso, mano. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Fui. Só consigo me orgulhar Tanta alegria, não consigo controlar Cada invenção, cada criação Quebre com os limites, use a imaginação Aprende que nada é impossível nessa vida Sinta dando errado, mude o seu ponto de vista Não perca o sentido, se mantenha no caminho Pois o foco foi mantido, obrigada aos inscritos Tenta alegria, não consigo me orgulhar O que é isso, por favor? Tenta alegria, não consigo me orgulhar Tenta alegria, não consigo me orgulhar Obrigado.